Oi gente, mais um vídeo aqui pra atualizar vocês sobre o que está acontecendo Não que falte vídeo sobre o assunto, né? Porque hoje eu entrei no YouTube e só tinha vídeo sobre o furacão, só Enfim, algumas amigas minhas estão me mandando vídeos de lá, da Flórida Elas estão lá em casa, elas resolveram ficar E aí elas vão ser minhas repórteres Porque eu não estou lá, ano passado foi a mesma coisa, a Paulinha também me mandou vídeos E eu fui colocando aqui pra vocês assistirem Então ela tá me mandando atualizações, assim, de ontem, ontem à noite, hoje No que que tá rolando, o furacão ainda não chegou Eu falei que o furacão ia chegar da madrugada de sábado pra domingo, que é de hoje pra amanhã Mas na verdade ele vai chegar amanhã à tarde E vocês lembram que eu falei que tinha a possibilidade dele passar debaixo da Flórida E pelo outro lado, que tinha a menor possibilidade disso acontecer Mas tinha uma chance Pois bem, gente, é exatamente o que está acontecendo, graças a Deus Ele tava categoria 4, agora ele está categoria 3 Porém, existe a possibilidade de quando ele chegar na Flórida Ele ganhar força e aumentar pra categoria 4 Vamos rezar pra que isso não aconteça Mas ele não vai passar mais no litoral leste da Flórida Que era onde ele tava previsto pra passar Ele vai passar no litoral oeste, que é do outro lado Onde tem Fort Myers, onde tem Naples Que são cidades menores E o que aconteceu? As pessoas estavam fugindo do leste pra oeste Porque ele tava programado pra passar ali Aí ele resolveu mudar de ideia E agora vai passar no oeste Então o pessoal tá saindo de lá e voltando pro outro lado Tipo, imagina a loucura, cara Você viaja 10 horas pra fugir do furacão Aí você descobre que você tá do lado errado Porque ele resolveu te seguir Aí agora você tem que voltar pro outro lado Pense na situação Complicado Mais de 6 milhões de pessoas estão com ordem de evacuação 6 milhões É muita, muita, muita gente Ele passou por Cuba E até agora, segundo os sites que eu tava procurando informações Falaram que até agora tiveram 20 pessoas desaparecidas e mortas Então assim, ao todo são 20 Mas não todas estão oficialmente declaradas como mortas Mas algumas estão desaparecidas Eu vou colocar aqui pra vocês alguns vídeos de... Abriu o sinal Alguns vídeos de... De Cuba E vídeos de Miami de hoje Que a ventania já começou Então eu vou colocar aí pra vocês I can barely hear ya It's, uh, it's coming in strong Yep, let me just get my jacket on Woo! It is really blowing here I think it's just the beginning of this very powerful storm Category 5 Coming to this section of Cuba Just now we're kind of feeling the wind pick up again Where we are, the power was knocked out some three or four hours ago I don't think we'll get it back All day long we were watching the weather get worse and worse and worse And this afternoon, a couple really strong bands came through out of nowhere Uh, and really almost knocked us off our feet The Cuban coastline has now come to us The house and the town, uh, where we've been reporting from is now underwater Uh, probably a good three to four feet of water Irma is heading towards Florida, but she is not done with Cuba just yet I'm not sure if you can see it, but the cranes are moving Oh, s*** Oh, holy f*** Did it get serious? Yeah, it's blowing It's blowing Oh my god, he's so scared to be at this And it's not even, even Irma yet And the s*** is moving Agora eu vou colocar pra vocês os vídeos que a minha amiga mandou E ela tá falando a data e tá falando o horário Então vocês vão conseguir entender exatamente o que que tá acontecendo De ontem pra hoje E ela vai continuar me mandando assim que possível os vídeos atualizados E eu vou colocando aqui pra vocês Sexta-feira, quatro e meia da tarde Tá ventando bastante Bastante nuvem Nuvem cinza E bastante vento Vindo da praia Sete e meia da noite da sexta-feira ainda O tempo tá bastante revirado, né? Ainda tem vento Bastante vento Um pôr do sol bonito Por enquanto sem chuva Tudo bem, por enquanto Agora são oito e vinte A gente veio no Walmart Só pra ver se achava alguma coisa a mais Pra ficar extra em casa E já tá tudo fechado Nada pra ninguém Nenhum lado Agora aqui Nessa área Diminuiu um pouco o vento Agora são meia-noite De sexta pra sábado Já começou a ventar Bastante Pra cá é ao lado do mar Tem já bastante relâmpago E não sei se dá pra ouvir Mas tá ventando bastante Nove horas da manhã de sábado O tempo tá completamente coberto O céu E parece que tá ventando menos do que ontem Apesar de que O furacão está mais perto hoje Tá 260 milhas Da minha cidade Olha como o vento Aqui em Coral Spring A gente já teve alerta de tornado Venta muito A tendência é aumentar A gente não sabe como vai tá a noite Mas é isso aí Começou a chover Forte, forte Conforme o vento Dá um chuvão Para E começa de novo Olha essas árvores Olha esse céu Como é que tá preto Gente, tá assim O mundo tá um caos A gente teve terremoto no México A gente teve um furacão No Texas Há poucos dias atrás A gente vai ter agora o Irma chegando Que já passou no Caribe E tá chegando aqui Tem o furacão José Que vai passar no Caribe de novo Então assim, o Caribe já foi devastado pelo Irma E agora tem outro furacão vindo Categoria 4 Ou categoria 5 Categoria 5 A Califórnia tá com queimadas O Oregon também A floresta tá pegando fogo Então assim É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo Tanta desgraça, sabe? Que tipo Cara Chega Já deu Já deu Acho que a natureza tá pedindo assim Socorro Parem com essa droga Que vocês estão fazendo no mundo Porque vai chegar uma hora Que não vai ter mais volta Então acho que serve um pouco Pra gente refletir, sabe? O que a gente tá fazendo com o planeta O que a gente tá No que estamos transformando Este planeta Porque isso é tudo reflexo Do que a gente fez Por anos e anos E anos e anos Centenas de anos Uma hora a gente tem que pagar, né? E aí agora a gente tá pagando por isso Então Amanhã teremos mais vídeo E eu tô vendo que tá chegando bastante gente aí no canal Por causa dos vídeos do Furacão Sejam bem-vindos Venham pra ficar Muita gente veio também ano passado Na época do Furacão Estamos aqui firmes e fortes Quase com 100 mil inscritos Eu não gosto de usar esses eventos trágicos Pra fazer o canal crescer Mas ao mesmo tempo eu tenho que falar com vocês Porque vocês ficam querendo informação Ficam querendo saber o que que tá acontecendo E acaba que as pessoas Chegam no canal por causa disso Que fique claro O meu canal não é sobre Furacão Não é todo dia que vocês vão ver aqui Vídeo de Furacão Mas quando tem Eu tenho que mantê-los informados Então Enfim É isso Ah e pra quem não tá sabendo Não assistiu o vídeo anterior Eu não estou na Flórida Eu estou em Nova York São e Salva Fora de área de risco Aqui tá tudo normal Normal As pessoas estão falando sobre isso Porque só passa isso na televisão Mas sem chance alguma De ele chegar aqui Graças a Deus Ainda mais agora que ele tá indo pelo outro lado Então não vai chegar mesmo Então é isso gente Não se esqueçam de curtir o vídeo Deixar seu comentário aqui embaixo E ficar ligado nos vídeos de amanhã Um beijo a todos E até o próximo vídeo